Música Nada E aí galera, a maré começou a encher Aventou de fogo E aí galerinha, a maré hoje não tá boa pra peixe O objetivo da gente é levar alguma coisa pra casa, não é isso? Então vamos catar aqui uns mariscos Aqueles que é conhecido por taioba também Olha ali, pescador fogueta ali Tertido ali, concentrado Já pegou alguma coisa aí? E aí Isso é bom demais, uma cervejinha Não tem melhor não É hoje Tem que ser hoje, né? Tem que ser hoje, né? Porque amanhã é dia de trabalho, né? Quando eu chegar aqui, o final desse vídeo aí vai ser Em casa ainda, preparando a taioba Pra tomar pra aqui Pra não dizer que é mentira É tirado assim na hora Tem local que a gente bota a mão, já pega um, dois Mas tem local que já tá mais Mais ruim e assim Aí ó É, taioba, os pescadores chamam isso aí de taioba, marisco Isso aqui também é bom pra isca, né? Também, né? Enquanto a galera bate uma bolinha ali A gente Tata uma taioba aqui Tata uma taioba aqui Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí